Olha, a gente fala agora de um tema muito importante, vou até deixar aqui esses alfarrabes de lado aqui, tá? É, porque a gente vai ao motivo específico aqui desse feriado. O Dia da Consciência Negra, pela primeira vez, se torna feriado após o presidente Lula sancionar a lei aprovada pelo Congresso em 2023. Nossa equipe foi até uma escola municipal de governo, a Duvala D'Ars, para mostrar as atividades desenvolvidas pelos alunos nessa data e conversar com uma historiadora e pesquisadora sobre o tema. É importante a gente prestar atenção nessa reportagem. Balança! Zumbi dos Palmares foi um dos símbolos nacionais pela resistência e escravidão e enfrentamento ao racismo. Nesta escola municipal em Governador Valadares, uma homenagem ao Dia da Consciência Negra foi feita com a apresentação de danças, Teatro e Capoeira No dia 20 de novembro, várias apresentações, relembrando o momento da escravidão, relembrando o momento também da liberdade, da luta pelos direitos iguais. Nós falamos a história de Zumbi para eles e todas as crianças aqui conhecem a história de Zumbi de Palmares, que foi um dos líderes, o último líder quilombola, que deu a vida dele lutando pelos direitos. É importante a questão do respeito, né? Aceitação, que é muito difícil essa aceitação, principalmente em algumas vezes pelos nossos alunos. Então, por isso é importante trabalhar a consciência negra, trabalhar que ele tem que respeitar o outro, que nós somos todos iguais, independente da cor da pele. A escola que foi criada em 2015 já tem uma tradição em comemorar esta data tão importante como conta a professora. Para mim é um privilégio, assim, muito grande estar sempre falando deste, do Zumbi de Palmares, porque eu estou aqui desde 2015, né? Eu vi essa escola nascer, está crescendo cada vez mais, e o respeito, o carinho tem acontecido aqui de forma, assim, muito prazerosa, devido ao trabalho que tem feito aqui. Durante todo o ano, trabalhos de conscientização e valorização do ser humano são realizados com os alunos na escola. O porquê é tão importante trabalhar desde criança esses valores? Para que eles possam conhecer a cultura brasileira, porque o Brasil, ele foi fundado assim, desde o início, né? Quando fala em Brasil, lembra dos escravos, lembra dos negros, então, assim, eu acredito que melhorar, não sei se pode melhorar, mas que eles possam aprender desde pequeno, que a cor não é mais importante, e que eles possam entender que todos têm os mesmos direitos, todos têm direitos iguais, principalmente os alunos, direitos de estudar, direitos de... E antes não tinha esses direitos, os negros não tinham, os negros eram excluídos da sociedade. Então, a gente trabalha com eles para eles verem o processo, né? Para chegar até aqui. Hoje nós podemos dizer que é um país livre, nós temos os mesmos direitos que os outros. Segundo esta historiadora, para que a luta contra a discriminação da população negra produza resultados consistentes, existe um passo decisivo. Primeiro, a gente precisa reconhecer a importância do povo negro durante o processo histórico de construção do Brasil. Durante muito tempo, por exemplo, a gente foi a mão de obra, né? Que sustentou a economia brasileira. E aí, criar ações para que, a partir desse reconhecimento, a gente seja, a nossa cultura, o nosso povo seja valorizado. A data abre espaço, pois permite o resgate e a valorização da história do povo negro. A data também é importante, segundo esta historiadora, para que o problema do racismo seja verbalizado. Essa data é um marco histórico, né? Porque é a primeira vez no Brasil que é feriado nacional. Nós temos ainda, infelizmente, algumas resistências em relação ao feriado, mas é extremamente importante, porque o Brasil para para pensar qual que é a realidade da população negra no nosso país. É uma realidade que, infelizmente, é uma realidade muito triste, né? E que precisa ser repensada e criar estratégias para que essa realidade seja mudada. De acordo com Samuel, o racismo ainda é um problema estrutural na sociedade. O racismo, ele está presente na nossa sociedade desde a chegada da invasão dos portugueses. E ele se persiste ainda exatamente por causa da manutenção do poder. Do poder, principalmente quando falo do meu lugar, enquanto pessoa branca. Porque a pessoa branca se beneficia dessa estrutura racista da sociedade. E também, acho que por falta do conhecimento, sabe? Muitas vezes a pessoa branca, enquanto falo desse lugar, não busca o conhecimento, não busca o letramento racial, de entender como o racismo funciona, como ele atua, como a pessoa branca se beneficia dessa estrutura. A gente tem a sensação, muitas vezes, que o racismo é algo pontual que acontece na sociedade, e não é. É a normalidade. Então, a gente precisa combater esse racismo estrutural a partir das nossas atitudes, né? É aprender a não ter atitudes racistas, não ter um vocabulário racista, e entender, ter um olhar em relação às questões raciais no Brasil. É o que eu falei aqui na abertura, né? Eu espero mais, eu espero mais, que não seja só uma data, mais uma data para a gente emendar a feriado, descansar, que seja uma data de reflexão, né? Terceiro milênio, abrir a mente e tratar as pessoas, consoante ao que elas são por dentro como ser humano, independente de qualquer coisa, com raça, credo e condição social. É, parece uma utopia, né? Mas eu creio porque eu trabalho dessa forma. Não considero ninguém superior a ninguém.